A denúncia, no final da denúncia, qualquer um pode pegar e ver, no final da denúncia o denunciante pede um eliminado. A Câmara não tem poder de eliminar. Então, como a Câmara não tem poder de eliminar, a subrejuíta deu um parecer para que o presidente arquivasse a denúncia. E o presidente ouviu esse arquivamento de uma sessão. E mesmo assim, eles continuaram a sessão depois da ordinária, continuaram a sessão. A Câmara não tem poder de eliminar. E aí o presidente arquivou a denúncia, mas mesmo assim eles continuaram a sessão e apostou o presidente.